Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, João Elson. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para você, que nos acompanha. Elivaldo, houve um período em que o PTB tinha, se não a maior quantidade de partidos, acho que a maior, de prefeitos, melhor dizendo. Correto, já teve a maior, sim. Verdade? Então, a memória não me engana. Mais de 70 gestores. É, era a maior quantidade entre os partidos. Não era a maioria dos prefeitos, mas era a maior quantidade de prefeitos... Filiados ao PTB. Filiados ao PTB. O PTB começa a se organizar para tentar recuperar esse protagonismo nas eleições do próximo ano, Elivaldo? Eu creio que sim, João Elson, porque o PTB atualmente tem 13 prefeitos, mas já filiou alguns, se não me engano, já chega perto de 16, enfim. Mas está aumentando já o número de gestores, mas está se reestruturando pensando nas eleições municipais. E uma outra particularidade do PTB diz respeito à capital. O PTB, que já administrou Teresina, com o ex-prefeito Almano Ferrer, já teve bancadas representativas na Câmara Municipal de Teresina e agora iniciou já a preparação com uma série de seminários denominados Ouvir Teresina. Já realizou na Zona Leste, na Zona Sudeste, na Zona Sul, que foi o último. E agora, neste final de semana, no próximo sábado, termina na Zona Norte, lá no Mocambinho, que é a estratégia de preparar pré-candidatos a vereador e discutir também os problemas da cidade, quem sabe aí também analisando as possibilidades do pleito majoritário do próximo ano. Então, vamos conversar com o presidente do partido lá, João Vicente Claudino, que está aqui conosco. Tudo bem, presidente? João Vicente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí para falar sobre esse plano de discussão da cidade de Teresina. Vamos começar por esse tema, porque estamos aí perto, já estamos no meio das discussões sobre candidatura para o ano que vem e logo, logo começa o período de discussões para as convenções partidárias. Preparar candidatos a vereadores, hoje é a prioridade do PTB, tanto em Teresina quanto no interior? João Elson, nós procuramos agora, na formação desse grupo do PTB, nesse momento de reconstrução do partido, talvez o caminho mais tortuoso, que às vezes o mais prático é você buscar lideranças formadas, com a larga folha de disputas eleitorais na cidade, político já com mandato, mas nós buscamos fazer diferente. Nós estamos construindo uma chapa para disputa de eleição, um grupo político para disputa de eleição municipal de Teresina, 44 nomes entre candidatas e candidatos. A maioria desses candidatos e candidatos são pessoas que ou já foram cabo eleitorais de candidatos eleitos, no momento na Câmara, ou tinham vontade de disputar eleição e nunca foram estimulados a isso, ou candidatos que hoje são suplentes nesse quadro. E qual é a vantagem dessa estratégia tortuosa, que o senhor mesmo definiu como tortuosa? Olha, o tortuoso é no formar, no aglutinar dessas forças. Agora, para mim é prazeroso, porque a gente vê a motivação, Elivaldo, de todos, é em ter a oportunidade verdadeira de poder servir a cidade de Teresina, as suas comunidades. São lideranças muito mais próximas da realidade das comunidades. Não são, às vezes, um candidato que tem votos em todos os bairros de Teresina. Então, normalmente, ele tem voto numa região, ou numa micro região dessa região, então, muito mais próximos dessas comunidades. Mas tem meta para chegar a eleger? Nós estamos trabalhando para eleger pelo menos três candidatos dentro desse grupo. Dessa estratégia, né? E por isso que nós passamos também, Joel, só a partir de setembro, a fazer esses encontros que nós denominamos de ouvir Teresina, porque, às vezes, o político, ele se torna um ser autossuficiente, achando que tem fórmula mágica para resolver os problemas que estão no dia a dia da cidade e, por mais capacidade técnica que tenha, ele acha que não, não precisa escutar o povo para poder resolver, porque ele sabe como resolver. Mas, às vezes, o povo, às vezes, não sempre, o povo nos aponta caminhos que pode até a ideia dele ser boa, mas, se escutar o povo, ele aponta um caminho mais simples, com um custo menor que vai atingir de uma maneira mais efetiva a resolução dos problemas nos bairros que todos nós vivemos em Teresina. Então, eles que estão lá sofrendo, estão tendo as suas angústias e na expectativa que aqueles que os representam possam solucionar os problemas do dia a dia de uma comunidade, criar qualidade de vida, projetar um futuro melhor. Então, nesses encontros, nós temos aprendido muito, escutando lideranças, escutando a comunidade, aprendendo muito e tendo uma nova visão de Teresina. No campo majoritário, da discussão majoritária, senador, o PTB tem uma posição interessante. Ele é assediado pela situação, pelo PSDB, seu nome é até citado aí como integrante da lista de prováveis candidatos da preferência a ser anunciado pelo prefeito Firmino Filho. E também integra aí os planos das oposições, inclusive com a possibilidade de composição, com a possível candidatura do deputado Fábio Abreu, a prefeitura da capital, ou quem sabe até, de uma candidatura própria para disputar a associação do prefeito Firmino Filho. Qual é o caminho mais provável do partido nessa área aí, nessa disputa majoritária? Agora, nós estamos nesse momento, Alivaldo, de formar esse grupo. Então, nós queremos dar tudo, cada passo de uma vez. Então, nós temos em março, na minha opinião, um fato novo, que vai ser um... Para vocês, jornalistas, vai ter matéria, eu acho que quase todo dia, porque vai ser um momento de ebulição política, não só na capital, em Teresina, mas em todas as cidades do interior. porque o que a lei permite são os executivos trocarem de partido. Mas os legisladores, quem compõe as casas legislativas, desde o menor município do Piauí, que é Miguel Leão, até Teresina, só podem transferir de partido em março, na janela. Então, será um mês de transferências, assim, em uma magnitude jamais vista. Definir cenários, né? Definir cenários, porque não adianta, por exemplo, em cidades menores. Não adianta você ver mais aquilo que nós vimos, que você acompanha, viaja muito interior do Estado, de ter uma Câmara de nove vereadores, sete partidos, oito até nove partidos representados, um vereador de cada partido, João Elson. Isso aí não vai existir mais. Então, você vai ter uma realidade de dois, três partidos, no máximo, numa cidade como essa. Em Teresina, não. Como um contingente eleitoral muito maior, aí você terá mais partidos, representados. Mas, esse mês de março, ele vai definir quem é quem. Então, nós vamos... Tão importante quanto as convenções, ou quase importante. Tão importante quanto as convenções. Então, o que nós temos feito agora é conversar. Eu entendo que a matéria-prima da política é o diálogo, é a conversa. Então, nós sempre construímos o relacionamento político do PTB aberto com todo mundo. nós não temos nada que nos separe ideologicamente, não é barreira para entendimento político. Qualquer desavença que houve no passado, nós sempre deixamos aberta a porta para caminharmos junto mais à frente, no presente e no futuro. Então, não temos essa preocupação. Agora, isso é uma decisão que o PTB vai tomar a partir desse momento, a partir de março. Eu acho que, efetivamente, abriu, porque agora a campanha só se inicia em agosto. Então, para que a gente amadureça, defina, as pessoas entendam, as pessoas, a comunidade teresina se entenda por que esses partidos estão unidos, com que propósito eles se colocam a servir Teresina e daí a gente caminhar de uma maneira... Mas são caminhos possíveis? Possíveis. A aliança com o PSDB ou com o PT ou com o PL? O PTB, Livaldo, ele só teve duas posturas em Teresina até hoje, que foi em 2000, e 12 e 16, candidatura própria. E nos outros momentos foi aliado do PSDB. Nós só vivemos esses dois momentos. Qualquer outro momento que vá viver ou ser vivido pelo PTB será um momento novo. Então, tem que ser construído com muita transparência, com muita sinceridade, principalmente para quem está fora dos partidos, as pessoas que têm que entender essa relação. Então, o senhor relacionando 12 e 16 com momentos em que o partido teve candidatura própria, podemos considerar que nas últimas eleições o partido tem tido essa postura de candidatura própria na capital. É uma tendência também ou se coloca também como uma possibilidade ainda em análise distante? que não é, Joia, só uma tendência descartada. Nós mesmos, quando o presidente Roberto Jefferson esteve aqui, ele levou, isso o PTB fez em todos os estados do Brasil, o coordenador do Nordeste é o deputado Wilson Santiago, da Paraíba, e ele levou um relatório que ele nos pediu de informações, de possibilidade de candidaturas em quantos municípios. naquele momento nós informamos que o PTB poderá ter candidatos ou candidatas em 55 municípios do Piauí. Esse número já até se ampliou durante, depois dessa visita dele, mas, inclusive, nós incluímos Terezina, a possibilidade de candidatura própria. Se vai ocorrer, vamos amadurecer, mas nós tínhamos que mostrar que naquele momento a possibilidade existia. Se lá na frente isso se consolida, o tempo é que vai dizer. E em relação ao Estado do Piauí, a meta do PTB em relação a essas candidaturas à Prefeitura, a orientação do senhor também tem sido de candidatura própria no máximo de municípios possíveis? Não. Candidatura própria onde nós temos candidatos viáveis, onde ele tem a musculatura política, não só ser um candidato pronto para colocar à sua disposição de servir àquela cidade que ele se propõe, mas ter uma base com candidatos e candidatas a vereadores, você não vai caminhar só. Então, candidatos e candidatas a vereadores, como eu disse, hoje não tem como você ter muitos partidos nos municípios, com inserção dos municípios maiores, Terezina, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, pode ser que tenha mais do que dois, três partidos nessa cidade, mas na grande maioria é dois partidos, com raras exceções de um terceiro partido. Então, candidatos com viabilidade, que tenham o entendimento e a experiência necessária para ter uma gestão que não é fácil hoje, você administrar cidades e são desafios imensos que nós temos pela frente. Então, nós, hoje temos 15 prefeitos e prefeitas no Piauí, a meta é no mínimo nós dobrarmos para 30 municípios. Senador, você sabe que política também é uma projeção de futuro. O que é mais fácil? O senhor disputará a Prefeitura de Terezina ou o Governo do Estado em 2022? Não, no meu caso, Alivaldo, a gente às vezes não tem como ter essa bola de cristal e prever tudo isso. Principalmente, a gente não prevê o ano que vem, imagina 2022. Agora, eu quero dizer o seguinte, se o PTB sair forte, como nós estamos planejando para 2020, ter essa sua reconstrução, e o crescimento efetivo de triplicarmos o número de vereadores, no mínimo dobrarmos o número de prefeitos, se consolidar efetivamente, como voltar a ser uma grande força política dentro do Estado do Piauí, ele se credencia a ter nomes e quadros para a disputa de 2022. É uma meta? É uma meta. É uma meta. Ter uma candidatura própria em 2022? É uma meta. Agora, eu estive na reunião do PTB Nacional, agora, no meio de novembro, e é uma meta, até do PTB Nacional ter um candidato a presidente em 2022. Então, foi colocado e estabelecido isso lá. Então, o PTB espera que nos Estados se façam palanques. Palanques, se vai ter um candidato a presidente, tem que ter os palanques nos Estados. E o nome? Seria o seu? É o natural, desse rol. É o natural, eu diria. mas, no meio desse caminho, tem tantas lideranças que estão florescendo do PTB e a gente vai poder fazer com que sedimentem esses nomes, essas candidaturas para que o partido floresce e também aqueles que vão vir para o partido. Nós vamos convidar a liderança de outro partido para poder fortalecer o nosso PTB. E a aliança com o governador Wellington Dias pode ajudar nessa estratégia? Pode, claro. para o PTB construir essa aliança na campanha passada. Nós hoje, como presidente, consolidamos esse entendimento e vamos caminhar nesse caminho que é um caminho que agrada a grande maioria do PTB. O senhor, entre 2016 e 2019, teve um período que o senhor se afastou do partido, se afastou meio que da política, mas nunca deixou de analisar, ver, olhar, acompanhar as movimentações. O que esse período significou para o senhor de aprendizado e de observação? Olha, João Elson, eu deixei o mandato em janeiro de 2015 e retomei minhas atividades, não só minhas atividades familiares, como também empresariais. E, claro, a gente não fica fora, não é uma coisa fácil. Você, mesmo sem ter o mandato, você ficar fora do ambiente político, onde, principalmente, um partido que nós construímos a muitas mãos e fizemos uma grande força, como você colocou aqui, chegamos a ter 72 prefeitos. O PTB do Piauí até 2012 era o maior PTB do Brasil, tanto nominalmente como proporcionalmente. Então, mesmo outros estados tendo muito mais municípios, Minas tem mais de 860 municípios, São Paulo, mais de 540, Rio Grande do Sul, em torno de 500, mas, mesmo assim, o partido, o PTB estadual com mais representação era o PTB do Piauí. E isso em deputados estaduais, também, da mesma forma. E isso nos remete a responsabilidade nessa história do partido. Então, eu não me afastei, afastei dos afazeres, da administração partidária, porque eu acho que o partido é muito mais fácil ser conduzido por quem está exercendo um mandato político, até o tempo dele é maior do que aquele que busca compatibilizar uma outra atividade e a atividade política. Não é muito fácil. Isso não é muito fácil de você fazer essa gestão ou harmonizar tudo isso. Mas, a gente procurou estar presente. Ainda hoje, eu inauguro obras e faço atividades de emendas que eu deixei ainda como senador, o Valdo mesmo esteve comigo lá em Elasbão Veloso, inauguramos uma reforma de estádio e tantas outras obras. Grama boa. Boa. E tantas outras... Faltou você lá no gol. Então, tantas outras obras. E isso, João Elson, nos remete a uma gratidão primeiro ao povo que nos colocou numa missão lá atrás de ser senador e ter essa honra de representar ao Piauí. Mas, a gente fica cativo dessa amizade, desse carinho, desse reconhecimento que nós tivemos dentro da política. Lá em São Luís, durante a solenidade, recebeu o título de cidadão maranhense, um deputado estadual do Maranhão, mas piauiense, de nome Wellington, do curso, lançou o senhor como opção para o governo do estado do Piauí. E lá estava o governador Wellington Dias, que eu soube que até estou aplaudindo. quem estava de frente deve ter a dimensão da cena. Eu estava do lado na mesa de honra do presidente da Assembleia e me colocaram essa situação. E você aproveitou bem. Como jornalista, numa solenidade, tem dois Wellington, né? Um lançou o senhor. Pois é. Ficou aí a... Primeiro, eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu acho que, como eu digo, tudo a seu tempo. Mas eu fico feliz porque eu tanto admiro a história de vida do deputado Wellington, que é aqui de Aruazes. E lá construiu uma vida como empresário, com vários cursinhos. É pré-candidato a prefeito de São Luís. Agora, pela segunda vez, já foi candidato na passada. É um candidato combativo, muito atuante lá. E, claro, se o governador aplaudiu, eu também fico muito feliz. Bom, então, um Wellington lançou e o outro aplaudiu, não é por falta de apoio de Wellington. Essa tabela aí. Não tem a dúvida. Doutor João Vicente Claudino, empresário João Vicente Claudino, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, senador. Obrigado por ter vindo.